Estamos começando com mais um podcast, nosso segundo podcast já nessa semana, iniciando com força total, e já pedindo a você que se inscreva no nosso canal, o canal lá do Rock KG, continua com as outras atrações, como tem Top Songs, nós estamos aí com também o Boteco lá do Rock, que é um momento alternativo nosso, de surpresa, que ninguém espera, a gente lança um vídeo lá, da gente fazendo em vídeo mesmo, alguns comentários e conversando sobre o que mais gente gosta, que é a música, né? Então, hoje nós vamos dar destaque especialmente a uma banda que já há muito tempo eu queria falar aqui, do lado do Rock KG, nunca tive a oportunidade de falar, eu vou falar da banda escocesa Big Country, muitas pessoas das novas gerações, principalmente a geração milênio, não teve a oportunidade de conhecer o trabalho dessa excelentíssima banda de Rock Alternativo, New Wave, Pop Rock, então assim, era uma banda, primeiro o que se fazia perceber, por todas as pessoas que pela primeira vez ouviam Big Country, é que a banda era formada por excelentes músicos, assim, músicos, mas muito bons mesmo, e em destaque, o primeiro compositor e vocalista Stuart Adamson, né? O guitarrista Bruce Watson, o Tony Butler no baixo, um excelente contrabaixista, e pra mim o melhor músico da banda, que é o Mark Brzezik, baterista, um baterista que inclusive na década de 80 era um baterista que foi muito requisitado nos estúdios de Londres, gravou com 2000, gravou com dezenas de artistas pop da Inglaterra, até porque ele tinha um estilo muito similar, muito parecido ao baterista de jazz americano, Steve Gadd, né? Baterista de fusion jazz, na verdade, né? Não somente jazz, ele tocava pop, rock, o baterista, enfim, o Mark Brzezik, presenciou diversos, e participou de diversos momentos da cena musical britânica, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, desse estilo do Steve Gadd, ele se apropriou muito do estilo do Steve Gadd durante muitos anos e ficou reconhecido por ter uma pegada de rock forte, aplicando os elementos técnicos do jazz fusion na música do beat country, o que fazia então com que o som do beat country fosse totalmente diferente, por exemplo, das bandas alternativas da década de 80, como diria assim, como The Cure, por exemplo. E também similar no início da carreira, porque Mark Brzezik também foi baterista, participou, né? Da gravação do álbum Love, da banda The Country, o segundo álbum da banda The Country, de 1983, né? E foi o mesmo ano que eles lançaram o primeiro álbum do beat country também, também, né? A banda foi formada em 1981, na cidade de Dunford Mylan, no condado de Fyfe, na Escócia. E a banda tinha um peso muito grande, a banda incorporava elementos da música folk escocesa, das bandas marciais, por isso que eu já citei aqui o Mark Brzezik como referência principal da banda por causa da pegada dele, e também de ele colocar elementos percussivos de bandas de Fyfe Drums, né? Que eles falavam, né? Fyfe and drums, né? Que é muito conhecida na arte marcial, na música marcial britânica, né? Principalmente na Escócia, onde surgiu, né? E também havia nos elementos do beat country toda uma tradição da música escocesa que o próprio Stuart Adamson, nas suas canções, ele revelava, né? Então, assim, o line-up clássico da banda entre 1981 e 2000, foi igual eu te falei, foi Stuart Adamson na guitarra e vocais, Bruce Watson guitarra solo, Tony Butler no baixo e o Mark Brzezik na bateria, né? E depois, obviamente, da morte do Stuart Adamson em 2001, que ocorreu num cenário, assim, muito, não vou dizer o mínimo estranho, né? Porque ele morreu em Nashville, ele tava fazendo gravações como músico de estúdio lá, né? Então, ali, tava gravando muita música country naquela época, a banda tinha retornado com um disco chamado Way to Damascus, eu acho que é o nome da banda, vou verificar aqui, mas já repasso pra vocês, foi o último álbum deles, foi tipo um retorno da banda, a banda retornou com uma turnê pela Europa, fechou a turnê em Glasgow, é, no Ballroom, Glasgow Ballroom, eu acho que era o nome do clube onde eles tocaram, mas já tinha uma plateia muito grande de fãs desde a década de 80 e ao redor do mundo a banda teve muita aceitação, principalmente no Brasil, né? Se você não lembrar que entre 2010 e 2013 houve uma reformação da banda, com músicos como o Mike Peters, da banda americana The Alarm, né? Nos vocais, né? E, obviamente, que mudou completamente a formação da banda, ficando apenas, se eu não me engano, o Bruce Watson e o Mark Brizizic na última formação, tá? O que eu posso falar pra vocês também, é, que inicialmente a banda era um quinteto, né? Com o Peter Richard, que mais tarde foi tocar na banda Run Rig, é, e agora com a Scottish National Party, né? Um tecladista que tocou com eles e gravou com eles, né? Com o lançamento da banda foi no Glen Pavilion, em Dunfermine, é, em uma entrevista na rádio BBC de Londres, né? Onde as demos do Big Country começaram a ser tocadas, então a banda, é, tocou, fez open act, né? Ou seja, abriu os shows, é, do Alice Cooper's Special Force, em dois concertos de 1982, é, no Brighton e em Birmingham, na Inglaterra, ok? Então, eles sempre foram uma banda meio de open act, durante, já desde a década de 80, e também culminou, assim, na década de 90, que eles também abriram, se eu não me engano, a turnê do Voodoo Lounge, dos Rolling Stones, tá? Eles que fizeram, olha lá, a abertura, é, dos shows desse álbum, né? Da turnê do álbum dos Stones, Voodoo Lounge, né? E aí, é, houve, assim, a música de trabalho, digamos assim, do álbum, do primeiro álbum, The Crossing, de 1983, chamado In a Big Country, que teve um clipe, ficou muito famoso, tocava muito na TV esse clipe, inclusive, né? O The Crossing, o primeiro álbum, vendeu mais de mil, um milhão de cópias na Inglaterra, tá? Eles obteram status de disco de ouro, por vendas acima de 500 mil cópias. E nos Estados Unidos, a banda se apresentou no Grammy Awards, e também no Saturday Night Live, no mesmo ano, em 1983. Em 1984, eles lançam mais um álbum, né? Que realmente, é, fez parte aí, da história, que foi o Steel Town, considerado por muitos, o, talvez, o melhor álbum deles da história, né? Apesar que eu acho ainda o primeiro álbum, é, talvez, porque eu tenho ouvido o primeiro, esse álbum, e muito mais tarde eu vi o Steel Town, né? É, mas também, o álbum The Seer, de 1986, é tão importante quanto o primeiro álbum, principalmente aqui no Brasil, que teve, assim, uma campanha midiática em cima do álbum, principalmente nas revistas de variedades, como a revista Beez, existiam várias revistas, é, que estavam lá, as gravadoras, assim, vestindo muito pesado a Fonogram, a antiga Polygram, vestindo muito pesado na banda Big Country, naquela época. Em 88, eles lançam um fraco álbum, Peace in All Time, é um bom disco, é, não é um disco ruim de se ouvir, eu considero ele um bom disco da banda, então, assim, e uma das, das grandes particularidades da banda, é que eles lançaram muitos vídeos na década de 80. Bom, o que acontece com a banda? A banda, a partir dos anos 90, ela perdeu aquela, aquela característica de banda nova que eles tinham, e, em 91, a banda rompe o contrato, ou seja, Mercury Records e o seu distribuidor Fonogram, enfim, demitem a banda, né? Em 99, o Big Country, ele, fizeram o seu oitavo álbum de estúdio, chamado Drive to Damascus, Então, o que acontece é que o Stuart Adams, ele se muda para Nashville, no meio dos anos 90, né? E, assim, com o lançamento da turnê do último disco, eles fazem a turnê de despedida da banda, que culminou com um concerto completamente lotado no Glasgow's Brownland Ballroom, esse é o nome, no dia 31 de maio de 2000, e, inclusive, eu tenho o DVD desse show, que é excelentíssimo, tá? E a última gig deles foi em Kuala Lumpur, na Malásia, em outubro do mesmo ano, né? Kuala Lumpur Kuala Lumpur Oh, you dreamer Oh, you dreamer Is this the better world That you were making of those plans for? Meanwhile, in the great indoors Pizza boxes on the floor Prescription junkies pass the day TV Making of those plans for Oh, you dreamer O que é isso? O que é isso?